Música Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje para conversar aqui conosco sobre a saúde, a saúde de Osasco, a saúde no Brasil, esse tema importantíssimo para os trabalhadores e para a comunidade em geral, nós temos a presença do médico, Dr. José Amando Mota, ele que é secretário de saúde de Osasco. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, Jefferson, é um prazer estar aqui na TV Secor mais uma vez para esclarecer a nossa população e também aí os sindicalistas, os trabalhadores da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos ao senhor por reservar um espacinho aí na sua agenda para vir conversar aqui com os nossos telespectadores sobre esse tema que é tão vasto, tão importante e o Brasil, depois aí do Mais Médicos, porque não falar, vem discutindo com tanto mais propriedade dos problemas, das soluções para a saúde do brasileiro. O Dr. José Amando Mota já esteve aqui conosco, nós já o apresentamos outras vezes, mas nunca é demais falar dessa carreira de um médico que é dedicado ao serviço público. Médico do Ministério da Saúde, já trabalhou também, foi coordenador do DIR-5, que é a coordenação do SUS na região vinculada ao governo do Estado, não é isso, doutor? Também já foi presidente da Associação Paulista de Medicina aqui na Regional Osasco, vereador por dois mandatos, três mandatos como vereador. Recentemente esteve à frente da Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco e mais recentemente, a partir de 2012, passou a assumir aí os desafios da Secretaria de Saúde de Osasco. Foi uma mudança grande, doutor, para a Secretaria de Saúde? Sem dúvida. A Secretaria de Saúde sempre foi o meu métier, né? Estou há muitos anos, meu primeiro cargo foi a direção do INAMPS, né? Em 1982, quando a assistência médica ainda era feita pela área federal, né? Cabe ao Estado apenas a puricultura, a vacinação. E ao município ainda as questões de unidades básicas de saúde mais simples, né? Se gatinhava no início ainda na montagem de um sistema, né? Então é óbvio que a mudança, ela me satisfaz porque eu vim para o meu ninho. Voltei para o meu ninho, não que o controle urbano não tenha me garantido uma experiência de ter montado a Secretaria de Controle Urbano, com o apoio do prefeito Emílio à época, do atual prefeito Jorge Lapas, né? Que era o secretário de governo. Mas dizer que controle urbano e cidade limpa é saúde, né? Então combater a perturbação ao sossego público, fazer uma lei com uma característica que ajude o cidadão a poder dormir, a poder ter paz, realmente foi um grande desafio. Porém, saúde, com certeza, o desafio é muito mais amplo e é uma secretaria que nos motiva. Enfim, saúde foi a troca e a volta para o ninho, né? Ou seja... A última vez que o senhor esteve conosco foi justamente na condição de secretário de segurança urbano, de controle urbano. E falávamos justamente isso, da implantação da secretaria. que foi a secretaria que começou pelas suas mãos, né? Começou a ser estruturada aí com o doutor à sua frente. Agora, o desafio é um tanto quanto maior na Secretaria de Saúde, não só pelo tamanho, mas pela complexidade dos problemas que aparecem, né, doutor Zamando? Hoje eu acho que o grande debate em 2013, 2012, foi a questão da proporcionalidade de médicos em relação ao número de população, né? Então, nós chegamos a uma situação de ter que importar médicos para a rede básica, né? Com todo esse debate aí com as associações médicas, com os conselhos regionais de medicina, tendo em vista que, apesar de, no estado de São Paulo, no estado rico, né? Nós temos aí uma proporção de 2,8 médicos para cada mil habitantes, né? Por exemplo, o Distrito Federal 3,4, né? Nós temos estados onde a proporção de médicos, ela supera, né? Supera aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde, né? Mas quando você pega o Brasil como um todo, isso já cai para 1,8, né? Então, o desafio de fazer saúde passou por um debate, realmente, da falta do profissional médico. E os fatores, né? Que foram discutidos foi a estrutura física, a questão dos insumos, a questão do financiamento da saúde, né? A questão da segurança, né? Você, nós vivemos aí uma grande discussão nesse período em todos os setores da sociedade, onde a gente focou muito em cima do profissional médico. Então, acho que o grande desafio, né, do ano de 2013, na Secretaria, foi manter essa estrutura funcionando. Manter essa estrutura funcionando sem ter solução de continuidade no atendimento assistencial. Então, realmente, nós gastamos muito da nossa energia para chegar hoje e dizer, olha, esse ano vamos ter concurso público, o prefeito homologou o concurso público, para que a gente possa contratar médicos de forma mais perene. Vamos majorar o salário, né? Vamos majorar o salário de todos os profissionais de saúde de nível superior, por exemplo, né? E também os pequenos, né? Para que a gente possa ter motivação. Motivação, mais comprometimento, para que realmente a população seja mais bem servida, ou seja, a efetividade, né, do sistema que nós precisamos alcançar. A proposta é contratar, através do concurso público, inclusive a notícia é bastante recente, essa semana saiu a notícia, é contratar quantos médicos, doutor? Na verdade, nós pretendemos, nós abrimos inicialmente cerca de 300 vagas, né? Mas essas 300 vagas, elas têm como um parâmetro inicial, elas são usadas como um parâmetro inicial para a gente poder iniciar e formalizar o concurso público. Mas muitas pessoas se inscrevem e o fato de você colocar no concurso 4 ou 5 vagas não quer dizer que você não vai chamar mais médicos. Então, a nossa ideia é ir substituindo aquele médico seretista por um médico efetivo, que é um médico, obviamente, que vai ter mais interesse e mais comprometimento com o município, porque ele vai pensar na aposentadoria dele. No plano de carreira. Então, nós estamos, o prefeito Jorge Lapas, ele dá um grande salto realmente nessa questão, porque há muito tempo a gente não tem aumento, ou seja, não tem alteração de tabela. Nós tivemos recentemente a dos motoristas agora, que nós tivemos um bom aumento para os motoristas, foi muito bem falado, inclusive pela própria oposição na Câmara, né? E, então, eu acho que agora com esse salto daquilo que é possível ser feito, né? A Secretaria da Saúde, em 2014, passa a ter um olhar específico e carinhoso com recursos humanos, ou seja, para quem trabalha nas unidades. O ano de 2013 foi o ano das reformas. Não é que a gente não vai continuar, mas em 2014 o olhar é para os recursos humanos. Agora, ainda falando de recursos humanos, em 2013 ficou marcado também pela chegada dos primeiros médicos do programa Mais Médicos, como o doutor falou. Qual foi o impacto dele para a saúde do município? Qual foi a recepção da população para esses médicos que vieram? Aliás, erroneamente, todo mundo acha que os médicos são todos de Cuba. Não, tem médicos de várias localidades, inclusive brasileiros, né? A primeira leva de médicos em Osasco não foi de médicos cubanos, inclusive, não é isso? Perfeitamente. Foram de intercambistas, né? Uma médica que se formou em Moscou, um venezuelano da Venezuela, formado na Venezuela, um espanhol, né? Enfim. Então, nós tivemos na primeira leva cinco médicos intercambistas, né? E hoje nós contamos já com 30 médicos, não mais médicos, e 23 unidades já com mais médicos. Ou seja, alguns ainda treinando, porque esses últimos sete que recebemos a semana passada estão na fase de treinamento e aguardando o RMS, que é o Registro do Ministério da Saúde, para poder atuar. Mas já estão aprendendo a fazer prontuário eletrônico, enfim. O que eu posso dizer é que, no início, havia toda aquela expectativa de como a população reagiria em relação à própria língua, ao dialeto que os médicos falam e o entendimento por parte da população. Para nossa surpresa, a população aceitou muito bem. A aprovação chega a 100%, praticamente. Esses médicos, eles ficam na unidade oito horas por dia, tirando lá a hora do almoço. São médicos que fazem visita nas casas. Então, é um aprendizado interessante. Então, desses 30, nós esperamos receber até julho e completar 85 médicos nas 35 unidades básicas de saúde, mais os 200 dos idosos, completa 37. Esse vai ser um grande diferencial, porque nas regiões que o mais médico está sendo implantado, as reclamações diminuíram bastante. E agora o desafio, realmente, é tirar esse estigma de que esses médicos não são úteis ou que são menos médicos do que os outros. De uma categoria inferior, não existe isso. E também, nós não temos nenhum interesse em brigar com a categoria médica. Pelo contrário, nós queremos a categoria médica do nosso lado. Nós queremos, sim, o Revalida. Nós queremos que esses médicos que vieram de Cuba ou de outros países possam fazer especializações aqui no Brasil, possam tirar o Revalida, continuar aqui no Brasil. Nós não temos nenhum interesse em discriminar. E muito menos sermos contra o Revalida. Mas, nesse momento, o governo federal, a presidente Dilma, o ministro Alexandre Padilha, à época, tiveram que tomar uma posição, porque nós não tínhamos médicos. E nós precisávamos ter médicos para poder atender a atenção básica, ou seja, na atenção básica, montar as estratégias de saúde da família, que envolve o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem. E nós sempre tivemos dificuldade, porque o custo do médico nessas equipes era o mais alto. E hoje o governo federal, repassando esses recursos, hoje nós damos moradia, transporte, alimentação. Os 23 desses 30, 7 estão ainda em hotel, que chegaram recentemente. Mas os outros 23 já estão morando, já estão vivendo a cidade. Já estão respirando a comunidade. Então, quer dizer, nós esperamos receber, sim, esses 85 e dar um grande salto de qualidade no atendimento básico, para que as pessoas só procurem os prontos-socorros nas urgências e emergências de fato. Que é a grande solução para a saúde, não é, doutor? O atendimento básico ser feito no local, onde o munícipe mora, próximo do bairro. Porque o que vinha acontecendo com muita frequência é que o sujeito saía de lá, do extremo sul do município, do extremo norte, para vir ao hospital central, para receber um atendimento ambulatorial no serviço de urgência. Perfeitamente. A gente acaba revertendo o fluxo. Isso a gente discute há 50 anos. E o grande desafio é manter esses médicos exatamente lá na unidade básica. E a vantagem dos médicos que estão vindo é que eles são generalistas. Eles atendem pediatria, atendem ginecologia, eles atendem a clínica geral. Então, são médicos que dão atenção, enfim. Não tem aquela correria da questão do horário. Os médicos brasileiros não se interessavam por esses postos em função da remuneração. Agora, nós temos um povo a ser atendido. Nós não temos como levar o médico porque os municípios têm um limite de despesa de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. E como é que a gente faz isso? Então, a presidente teve a coragem de fazer o programa Mais Médicos. de tentar realmente tomar uma posição de levar esse médico para lá, que é a solução. A hora que nós tivermos realmente um atendimento básico e esses territórios preenchidos, não só na cidade de Osasco, mas também nos outros municípios, a gente torce para que os outros municípios também avancem. Porque na grande São Paulo você não sabe onde uma cidade termina e onde a outra começa. E os pacientes vão onde você tem assistência. Exato. Prova o cartão de Barueri que dá aí, né? Que só vai atender paciente de Barueri porque havia uma invasão muito grande. Isso vira um problema sério. Isso paga um preço muito alto porque tem uma invasão muito grande, muito maior agora, porque Osasco não se nega a atender os cidadãos, mesmo de outros municípios que nos procuram. Agora, eu já falei com alguns secretários de saúde, todos comemoram o fato que o médico do Mais Médicos, ele trabalha oito horas, não quatro horas, né? Que é a jornada habitual do médico. Isso faz com que ele valha por dois profissionais, né? Eu diria por três ou quatro, né? Porque, de um modo geral, nós temos muitos colegas responsáveis, é óbvio, não vamos generalizar aqui. Mas nós também temos aquele médico que, em uma hora, ele quer fazer com que a fila acabe, não é? Então, se ele atender em uma hora, em uma hora e meia, ir embora, é o que ele pretende. Então, quando você fica muito pouco tempo na unidade, você não tem comprometimento. Tá certo. Doutor, muito obrigado. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente já volta. Você continua ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje, conversando com o doutor José Armando Mota, que é secretário da Saúde de Osasco. Doutor José Armando, nós temos hoje um primeiro bloco falando a respeito do programa Mais Médicos, da vinda de Mais Médicos de diversos países para Osasco. Mas ele não se resume à vinda de Mais Médicos. Ele inclui também um programa que vai passar pela construção de novas faculdades de medicina. E parece que Osasco vai receber uma dessas faculdades, não é isso? Sem dúvida, Osasco é uma cidade que deve se orgulhar hoje de poder ser escolhida, ter sido escolhida pelo Ministério do Planejamento e também pela Educação e Saúde para ter uma faculdade de medicina em Osasco. Nós atendemos todos os requisitos, a nossa estrutura é uma estrutura boa. E agora vai haver a seleção, então, de uma universidade que vai ser feita pelo governo federal, através de editais também, para ver que a universidade também atenderia os requisitos. Mas o grande desafio e o grande divisor, vamos chamar assim, é o fato de nós termos uma faculdade, de nós podermos formar mão de obra no futuro, para que a gente possa, então, fixar esses médicos na própria cidade. Porque isso é histórico, onde ele se forma, ele se fixa, faz o seu internato, faz a sua residência e ele, espero que fique aqui trabalhando para que a gente possa fazer uma medicina melhor. E vai ser uma universidade, uma faculdade privada, né? Provavelmente uma universidade privada que deve se candidatar para poder montar o curso aqui. Até porque a universidade federal, que nós já temos na cidade, ela tem autonomia com o passar dos anos e o seu campus sendo estendido, ela pode um dia chegar à conclusão de montar aí uma universidade. Mas a forma mais rápida é essa que o governo federal idealizou. Agora, falando dos desafios mais urgentes aí da saúde de Osasco, nós estamos vivendo um momento delicado aí, é uma preocupação crescente, não só em Osasco, mas em todos os municípios da região, com a questão da dengue, com o aumento da incidência dos casos da dengue. O que o município tem feito, doutor Zamando, para combater o aumento da incidência dessa doença tão preocupante? Bom, primeiro, hoje nós não estamos ainda numa fase de epidemia. Estima-se no Brasil, esse ano, estatisticamente, temos 300 mil novos casos. Já que a dengue no Brasil, ela é endêmica, sempre a gente vai ter casos. Só que o que nós não podemos ter é epidemia. Então, o que o município tem feito? O município tem mapeado os bairros de risco e ido para cima disso. Ou seja, nós estivemos sábado no Jardim Conceição, com 300 pessoas, com a força-tarefa, levando os panfletos, estamos indo para as escolas, levando os panfletos e os comunicados para que as crianças levem aos seus pais, comunicando aos professores, fazendo um esquema com a Secretaria de Obras de retirar o lixo de tudo quanto é região possível, pedindo auxílio, inclusive a própria companhia que retira o lixo também, a companhia recebe a cidade também para ajudar na retirada do lixo e a Secretaria de Obras também do entulho. Estamos aí reunindo o comitê da dengue, que envolve várias secretarias, para que realmente a gente possa reforçar forças-tarefas nesses bairros onde a incidência é maior. Osasco não tem epidemia, não teve óbito, não teve nenhum caso de febre hemorrágica. Nós temos hoje registrado 96 casos autóctonos, hoje vamos estar fechando uma outra estatística, provavelmente vamos ter um pouco mais, e 11 casos importados. Então nós estamos dentro de um controle, com forças-tarefas, trabalhando em todos os bairros, e o nosso objetivo é, de primeira mão aqui no programa TV Secor, dizer que nós adquirimos, através da autorização do prefeito Jorge Lapas, uma caminhonete com equipamento novo que nebuliza, nebuliza terrenos baldios, nebuliza borracharias, nebuliza terrenos que trabalham com material, o comércio que trabalham com material reciclável, além dos costais, que são aqueles pulverizadores, que você pulveriza, onde você teve casos de dengue. Então você vai lá e vai pulverizar. Então hoje a ação da prefeitura tem sido uma ação bastante enérgica, no sentido de combater uma doença que depende da educação, com certeza, todos têm que fazer a sua parte. E Presidente Altino e o Parque Continental, que são bairros que nós tivemos aí uma incidência maior de casos registrados. Que foi o que gerou, inclusive, uma certa preocupação aí, foi objeto de matérias de TV, inclusive. Mas bairros que, atualmente, nós não ouvimos falar de problemas ou de serem focos de dengue. Tivemos o problema de um leilão, de leilão de carros, que nós tivemos uma atuação forte para tirar todas as águas paradas ali. Tivemos uma atuação forte em prédios que estão sendo construídos perto da estação de Presidente Altino. Tivemos uma ação ali nos matos, nos terrenos e também na favela do Areal, fazendo um combinado, vamos dizer assim, com a SUSEM e com a Prefeitura de São Paulo, porque ali é divisa, e sendo divisa, a água acumula de um lado do município, que não é o nosso, mas os problemas devem ser divididos. Então, combate à dengue tem sido feito sem trégua. O nosso diretor de saúde, o Fábio, nem dormido tem, porque as preocupações são grandes. E estaremos aprovando essa semana um plano de contingência, ainda para reforçar mais ainda essas ações, para que realmente a gente possa bloquear esses locais onde nós já detectamos uma incidência maior de casos. Agora, nada disso adianta se a população não colaborar, não fizer a sua parte ali, de não deixar pneu, não deixar vasilhas a céu aberto, recolhendo água. Agora, o período de chuvas, apesar da escassez toda de água, ainda é um período de chuvas e a gente tem que ficar atento a esses detalhes, né, doutor? Digo à população que se tiver qualquer problema e qualquer informação e qualquer dúvida, para ligar para o telefone 156. 156 é o telefone que a Prefeitura estará atendendo, não só as denúncias, mas também as informações necessárias para que a gente possa atuar em locais. Que a população constate, por exemplo, situações de comércios ou de regiões que não estejam cumprindo com sua obrigação para que a Prefeitura possa atuar com o poder de polícia que ela tem. E quando o munícipe tem que ficar atento, doutor, em relação a sintomas, quando ele fala, olha, eu acho que eu estou com dengue, quando é que ele tem que acender a luzinha de alerta para procurar um médico? Com certeza. A febre alta acima de 38 graus, né, a cefaleia, que é a dor de cabeça, a característica da dor ocular, que aumenta com o movimento, dor nos olhos, que aumenta com o movimento, uma letargia, é uma dor muscular atípica, né, aquela dor muscular que deixa o indivíduo fraco, que ele só quer cama, né. Então a dengue, ela se caracteriza por uma dor muscular diferenciada, mas que se confunde, obviamente, com outras viroses. Mas esses são sinais característicos para que se procure um médico e para que ele realmente possa intervir através de um exame chamado hemograma, né, para poder avaliar melhor e, obviamente, já pedir a reação sorológica, né. Nós somos muito perguntados, às vezes, por que que nós não temos o teste rápido? Porque, na verdade, ele dá muito falso positivo. O indivíduo, às vezes, é contente, achando que não tem, na verdade, tem e não vai tomar lá os cuidados necessários, ou, às vezes, dá positivo quando não tem ou dá negativo quando tem. Então, por isso que nós preferimos o teste sério, que é o teste da reação sorológica, que em sete dias ele vem, e aí a gente tem certeza, realmente, do que o paciente tem. Isso se baseia muito na análise clínica, né, no quadro geral do paciente, aí, para detectar mais rapidamente, poder fazer o atendimento completinho, né. Ou seja, nunca menosprezar, sempre pecar por excesso. Um quadro clínico com essa característica é um quadro clínico compatível com a dengue, e a investigação sorológica é uma obrigação. Tá certo. Agora, falando ainda das dificuldades da saúde, recentemente nós fomos informados aí, fomos, soubemos através da imprensa mesmo, né, da luta do município de Osasco para conseguir reativar o atendimento do hospital regional. Isso motivou, inclusive, um artigo do prefeito Jorge Lapas, que veiculou em todos os jornais aí, a respeito das dificuldades que o município vem enfrentando com o hospital regional. Como é que está essa situação? O hospital regional abriu suas portas definitivas para o município, continua em reforma, como é que está a situação? E o que ela acarreta para o município, doutor? Bom, primeiro que continua em reforma, já há três anos e meio, né, já estava, logo vai fazer um aniversário de quatro anos, e esses quase 130 leitos que foram fechados no hospital regional nos fazem falta, com certeza, né. A gente acha que a reforma, ela é um bom caminho a ser seguido, desde que ela seja feita rapidamente, para que não se fique tanto tempo aí sem serviço. Por exemplo, fechar a obstetrícia de alto risco, fechar a psiquiatria, fechar a pediatria, né. Agora, recentemente, boatos dizem que talvez fechem até o serviço de hemodiálise, então, fica muito complicado para o nosso hospital, operando aí na casa dos 190 leitos, né, e 17 leitos na urgência, que às vezes chega a ter 70, 80 pacientes, já que o nosso hospital não nega atender qualquer tipo de munícipe que nos procure, de ter condições de sustentar, vamos assim, de sustentar esse atendimento, não tendo o regional como parceiro. O que nós queremos do hospital regional é a nossa fatia de direito, já que é um hospital regional que deve atender os 17 municípios da região. Hospital de referência da região, né. Hospital de referência da região, mas, para conseguirmos vagas lá, muitas vezes precisamos levar a polícia junto, né, com a ambulância do SAMU, para que a gente possa conseguir. Melhoramos bastante essa relação, eu não tenho críticas só ao hospital regional, pelo contrário, eles também tentam fazer o melhor que eles podem, mas, com certeza, muitas dessas coisas não dependem apenas dos diretores locais, já que essas reformas passam para a população e para os técnicos, que, para acabar um serviço, basta você dizer, olha, vamos fazer a reforma, aí não vai ninguém mais lá, né, baixa a estatística, então por que manter esse serviço se ninguém vem mais? Ninguém vem mais porque está em reforma, né. Então, realmente, o regional nos afeta, sim. A política do Estado, hoje, na saúde pública, eu acho que ela tem sido alvo aí de muitas críticas e com razão, né, pelo menos em relação ao município de Osasco, hoje nós atendemos ambulâncias da Autobahn, atendemos ambulâncias do corpo de bombeiro, né, nós estamos fazendo o papel de atendimento da complexidade terciária e quaternária que o hospital regional deveria fazer, né, então os casos de neurologia, os casos de vascular, os casos de maior complexidade seria lá, nós teríamos que atender os casos primários e secundários, né, e estamos fazendo um papel que seria do Estado, Então, a crítica é uma crítica construtiva para que se acabe essa reforma e que o hospital venha a funcionar a todo vapor, porque eu não sei até quando nós vamos aguentar, porque a demanda só faz aumentar, né. Pois é, e está havendo agora, justamente, nesse momento de grande demanda, uma discussão para melhorar o atendimento do hospital central, o hospital Antônio Gigno, é que passa, talvez, aí pela contratação de uma organização social para fazer o gerenciamento dos profissionais, isso sempre gera uma preocupação com os profissionais da saúde. O que é que está sendo estudado pelo município, doutor, para o hospital central? Bom, o que o prefeito Jorge Lapas quer é um hospital que funcione, um hospital que atenda bem a população. Se o nosso modelo, né, não vem funcionando adequadamente, nós não podemos nos privar de fazer estudos para procurar outros modelos, nós não podemos ficar acomodados, porque para a população o que interessa é que ela tenha atendimento decente, e atendimento na hora que ela mais precisa. Se o nosso modelo hoje não está atendendo as expectativas, o que nós estamos fazendo são estudos para que realmente a gente possa fazer do hospital, não um hospital terceirizado, como muita gente vem comentando, mas uma gestão compartilhada com a iniciativa privada, onde nós não temos a competência por N motivos, não é uma questão de gestão, ou seja, que nós tenhamos controles sobre muitos fatores, mas que provocam, na verdade, esse modelo que falha, muitas vezes, mas dizer que buscando experiências novas, com modelos novos, nós podemos melhorar mais o atendimento, podemos fazer serviços que hoje não são feitos, em cirurgia geral, em cirurgia de otorrino, em cirurgia de oftalmo, criar os leitos de psiquiatria para poder contribuir com o programa CRAC é possível vencer, então nós precisamos colocar o nosso hospital funcionando, informatizando esse hospital, criando um sistema de segurança para o hospital, enfim, fazendo com que a gente tire do hospital o máximo de atendimento possível, de forma qualitativa. Então, esse modelo de OS é um modelo que está sendo estudado e que vai ser colocado, sim, em discussão, junto aos sindicatos, junto ao legislativo, junto ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governa a cidade, junto com os partidos que fazem parte da coalizão, então é uma discussão que está aí, é um debate que vem simplesmente somar e construir, na tentativa de construir um modelo melhor de assistência médica. Mas esse modelo ainda está em discussão, você vai ser só a partir de pessoal, gestão de pessoal, você vai gerir a administração, isso ainda está em discussão, está fechado ainda esse modelo. Na verdade, o modelo que nós queremos é uma gestão compartilhada. A prefeitura fazendo a gestão e a organização social fazendo o gerenciamento, o gerenciamento, de um modo geral, dos materiais, dos insumos e também dos recursos humanos. Dizendo e deixando bem claro aos servidores que lá trabalham, ninguém vai ser prejudicado, ninguém vai ter direito trabalhista afetado, as pessoas vão ser tratadas com respeito, vão continuar trabalhando, está entendendo? E vão ter esse respeito que o prefeito Jorge Lapa sempre teve pelo serviço público, pelo servidor público e a prova disso vai ser a majoração salarial desse ano. Está certo. Doutor, nosso tempo infelizmente está esgotado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Nós então ficamos por aqui. Você já sabe, não fique só, fique só. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus